Scarface, a vergonha de uma nação. Uma distribuição MCA. Versão brasileira BKS. Este filme é um indiciamento do domínio de gangsters na América e da brutal indiferença do governo a essa ameaça cada vez maior. A segurança e a liberdade. Todos os incidentes neste filme representam a reprodução de um acontecimento real e seu propósito é saber do governo o que pretende fazer a respeito. O governo é seu governo. E você, o que pretende fazer? O governo é um acontecimento real. 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 Até uma outra hora. Claro. Alô? Ligue para a Lakeside 417, por favor. É, 417 Lakeside. Claro. Mas não é o número. Não, não. Eu quero Lakeside 417. Como vai, Louis? Sim. Sim. A CIDADE NO BRASIL